A empresa 77 Água Industrial, de acordo com as informações, foi fundada em 19 de outubro de 2012. Está cadastrada sobre o CMPJ 17085-809-1000-66. A empresa está localizada na BR-158, no quilômetro 598, no município de Porto Alegre do Norte. Na cidade, ocorre um forte boato que a empresa passa por problemas financeiros e fechou as portas. Os produtores que armazenaram soja e milho não estão conseguindo receber e nem retirar os seus produtos. Só uma empresa, em julho deste ano, comprou 2 milhões e 670 quilos de farelo de soja e adiantou 4 milhões de reais. Desse total, a empresa retirou 36 mil de farelo de soja. Já são 4 boletins de ocorrência registrados na Polícia Judiciária Civil de Porto Alegre do Norte, como explica o delegado. Aqui a gente já teve, tiveram 4 boletins de ocorrência sobre o fato. A maioria envolvendo o grão soja, que às vezes não foram entregues, às vezes contrato de depósito, que a pessoa foi retirar e não tem grão. E, enfim, pode configurar, a depender do dolo, a gente vai apurar, porque houve a representação criminal. E a gente vai apurar se houve estelionato, se houve apropriação em débita, a depender do caso. Agora começam as investigações, então? Sim, agora começam as investigações e o inquérito serve justamente para isso. Ele tem tanto viés investigativo, inquisitório, mas também um viés garantista. Agora, esses 4 que registraram o boletim de ocorrência, dá para calcular aproximadamente o prejuízo? Bom, o que eles alegaram de contrato feito nos boletins de ocorrência, beiram a casa de 9, 10 milhões, mais ou menos. E aquelas pessoas que têm outros contratos, quiser procurar delegacia, como é que faz? Não, quem se sentir lesado, ele pode procurar tanto o advogado, para as medidas cíveis, e também se sentir que há crime e quiser representar, como é o caso do crime de estelionato que existe, a representação da vítima, pode procurar delegacia e registrar o boletim de ocorrência, até mesmo para preservação de direito. Então, o senhor acredita que pode ter mais pessoas nesse prejuízo? Pela movimentação, talvez tenha, né, Hilário? Então, é bom a gente alertar que se tiver alguém nessa situação e se sentir prejudicado e lesionado tanto civilmente ou criminalmente, procurar delegacia de polícia, nem se for para registrar um boletim de preservação de direito.